Galera, nem todo defeito é uma quebra, olha só a situação dessa moto que chegou sem pegar Depois quando cuida que não, deu na partida novamente, a moto começou a pegar de boa, tá? Só que detalhe, vou abrir aqui o motor de arranque e veja só o que está acontecendo Nem toda quebra ou nem todo defeito é uma quebra de peça, então entenda bem Às vezes tem desgaste da peça que faz com que isso aconteça, bora ver o que aconteceu Aqui, já tirei aqui o escapamento, né? Agora vou tirar aqui o motor de arranque Tô vendo um molhadozinho aqui em cima, como se fosse um óleo Vamos ver se esse retentor não deve ter estourado e tá passando óleo pra dentro, tá? Do motor de arranque, porque ele chegou sem funcionar, né? E agora, ó, vou abrir aqui, ó, vou dar na partida e ela vai pegar Só vai fazer barulho porque tá sem escapamento Assim, esse barulho estranho, né? Pronto, ela tá pegando novamente O que eu vou fazer? Eu vou abrir, vou ver o que tá acontecendo Se pode ser óleo que tiver ainda, ele tá fazendo isso acontecer Se dá uma moto, às vezes não dá partida, né? A gente vai fazer a limpeza e vamos ver se é alguma molinha que tá com... Assim, com pouca força e pode ter recolhido e não tá encostando o carvão no eixo Que no caso seria no induzido, né? Então bora abrir aqui pra ver, tá? Aqui, ó, já tô abrindo Aqui, ó Tem uma espécie de ferrugem, ó Bastante ferrugem Tá? Pelo visto que não tem óleo dentro Sei que era, mas não é Tá aqui, ó, tudo direitinho, ó Tudo ok, só tem uma... Como se fosse um ferrugem do imã que tinha se soltando as paredes aqui, ó Tipo soltando uma espécie de ferrugem Ou se descascando Isso pode empatar do motor girar Livremente, né? Deixa eu tirar aqui, ó Pronto, aqui, ó As escovas estão 100% Aí, ó É, a escova 100% Direitinho A mola também ainda tem pressão Tudo direitinho, ó Tá? Tá certinho aqui Ok Vou fazer só uma limpeza E vamos botar pra funcionar Tirar esses resíduos aqui E botar pra funcionar Agora aqui no induzito Como eu lhe falei, né? Ele tem um desgaste, né? Esse desgaste faz com que a... Escova Se acabe rápido Só que no caso aqui não foi Esse detalhe, né? Mas mesmo assim O que eu vou fazer? Eu vou fazer um lixamento aqui Pra tirar um pouco mais dessa irregularidade Boto na ponta da furadeira Aqui, ó Ainda, deixa eu focar Pronto Eu vou fazer isso aqui, ó Pra ainda Olha aqui, ó Eu lixando aqui Ele vai igualar Tirar essas irregularidades Que faz com que a escova não trabalhe E não pegue toda essa parte aqui Pra fazer com que o motor gire com... Com eficiência, né? Aí pra prevenir que esse imã aqui não se solte O que é que eu vou fazer? Como ele tá descascando, né? Se ele tá descascando aqui Nessa parte aqui é como se fosse a cola E ele pode soltar e ele pode soltar esse imã, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó Vou pegar essa cola E vou colocar aqui, ó Bem nas bordasinhas É pra ele ir descendo aqui, ó E colando aqui, ó Aqui, ó Ele vai descendo, ó Ele vai... Ele vai infiltrar em alguma passagezinha Alguma parte rocada que a cola possa ter saído, ó Tipo esse daqui E ajudar a segurar Tá ok? Prevenir, né? Muito comum esses imãs aqui soltar Tá? Não tá solto não Mas a gente vai logo colocar pra prevenir Tá? O motor aqui ainda vai dar pra usar um tempo ainda Olha aí Certo? Outro lado também eu vou colocar Olha, o bom que a gente vai colocando Ele vai descendo Algum excessozinho a gente tira Tá? Não tem problema Aqui, ó Pode ver aqui, ó Esse lado aqui tem mais brecha Já montei aqui as escovas, ó Limpinho, totalmente Tá? As outras arruelas já tá lá dentro Tá? Aí é pronto E a puxinha de tiro Agora eu fiz aqui pra colar a cola Sendo aqui pra baixo Direção ao pino aqui, ó Esse aterramento, tá? Colocado tudo justinho, bonitinho Agora eu venho aqui com essas duas arruelas, tá? A de ferro Azul de ferro tem que ficar pra baixo Tá? Coloquei aqui Agora eu venho com essa daqui, ó Espécie de aranha, tá? E aqui pode ver que ela tá estourando já o retentor Tá? Mas ainda tá segurando Pra quem não sabe O retentor desse daqui é o mesmo eixo do pedal de partida da bici Tá? Tem que encaixar direitinho Encaixou, pronto Tem que tá alinhado Esses pontinhos aqui, ó Esse Com esses daqui, ó Tudo alinhadinho Porque se tiver fora Ele gira ao contrário Se tiver fora de ponta Tá? Colocando aqui Deixa o motor de arranque no lugar Pontinho Coloquei Aterramento Esse estralozinho aqui tem alarme, né? Normal Aterrou aqui Esse é o cabo de aterramento Esse daqui É o que vem direto pro corrente do relé E Montar aqui E dar partida Viu? De momento O diagnóstico foi Sujeira que tava travando o induzido Tá? Tava empatando ele rodar Botafos aqui Troca aqui Esse anel da boca de fogo Porque toda vez que tiro O escapamento Vai amassando, né? Quando coloca E aí quando você tira É danado pra ficar vazando, tá? Então vamos trocar ele aqui Deixa eu tirar ele aqui Bem Duradadinho Aqui Aqui, ó Certo? Esse é agora o novo Tá? Aqui Esse lado pra dentro Aqui, ó Tá? Pronto Agora é só colocar escapamento Pra não ficar vazando Tá? Já tá montado aqui Prontinho, ó Montado Tudo ok Tudo bem direitinho Tudo bem apertado Tudo certinho Tudo ok Aqui também Tudo certo Tudo ok Vamos dar só Na partida aqui Na partida aqui Pra ver como é que ficou Topzera Viu? Foi bola Então é isso aí Então é isso aí, galera Se gostou do vídeo Se lhe ajudou Se inscreve aí no canal Dê essa moral pra gente Aí dá um joinha E um sininho ativado Que meio dia Vocês olham Tem vídeozão aqui Torando Todos os dias E até o próximo Valeu, rapaziada Isso pode acontecer Com qualquer moto Com partida elétrica Menos a PCX Que não tem motor de arranque Tá? Pode acontecer diferente